A dança da bombom A dança da bombom A dança da bombom é uma dança diferente A dança da bombom é uma dança natural A dança da bombom vai pra trás e vai pra frente A dança da bombom é uma dança natural 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. fola, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I just can't get enough I just can't, I just can't get enough 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Seja bem-vindo 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 Fatal Seja bem-vindo